Antes do vídeo começar, eu queria mandar um salve pro nosso amiguinho que fez aniversário ontem, um salve pra você e nós. Eu quero ganhar muitos presentes seus filhos da pu... Eu f***ing goto ele, vamos lá! Eu vou ganhar você! Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh meu Deus! O que? O que? O que? Oh! Nossa senhora! Oh meu Deus! O que? O que? O que? É uma senhora! Essa é uma senhora! Isso é uma senhora! Oh Não, eu sou o meu rico Que foi literal que eu não me engano É... Sim! Sim! Não é a vida, não é a vida Eu quero viver, eu quero levar Eu quero levar tudo, eu quero estar Estar alto, fear I'm with the person you... I've been in the hills, fucking superstars Feeling like a pop star Drinking any bad, bitches jumping in the pool And I ain't got on no bra Yeah, the front and back Pulling on the tracks And now she's screaming, I don't know my Emotional show, he's in this bitch McIvely Bitches come and go, bro But you know I stay Bitches come and go, bro